Música A divisão de acesso da Stock Car está completamente repaginada e cheia de novidades. Vamos conversar então com os pilotos e saber o que é que eles estão achando dessas mudanças? Ah, eu acho que o nome ficou muito legal, aproxima bastante da Stock Car Pro Series, né? E acho que a ideia é sempre aproximar, porque quem está aqui quer estar lá um dia, né? Música Acho que é muito mais do que uma mudança de nome, eu acho que é muito mais querer aproximar a categoria, eu acho que é para isso que serve a antiga Stock Light e a atual Stock Series, acho que é super importante a gente poder trazer cada vez mais perto os pilotos da base para a categoria principal. A categoria de acesso é fundamental, tanto é que 45% do grid hoje, da Stock Car Pro Series, já passaram por ela. Cacá Bueno, Marcos Gomes, Daniel Serra e Gabriel Casagrande passaram pela categoria de acesso e hoje são campeões da Stock Car Pro Series. Música A gente está com uma bolha nova agora, que é o Chevrolet Cruze, que também faz parte da Stock Pro Series, então acho que essa parte aí fica bem legal para a visibilidade dos patrocinadores e aparentemente é um carro que é bem próximo do Stock Pro. Com certeza, além de aproximar também da categoria principal, acho que dá uma identidade. Vai ser super importante poder ter uma montadora como a Chevrolet. A ideia é que a gente se aproxime cada vez mais da categoria principal, então ter esse visual, não só o visual, mas aí futuramente durante o ano tentar novas parcerias com a Chevrolet para que a gente possa sempre juntar o útil ao agradável, os pilotos com a marca e focar para a categoria principal que é a Stock Pro Series. E também os pneus agora são os mesmos da Stock Car Pro Series, então a gente consegue já similar um pouco o carro da Pro Series com o nosso, então vai ser muito legal, é uma experiência única para mim. Sensacional a disputa na Stock Series! Sem dúvida nenhuma, é uma categoria que a gente está apostando muito, onde a gente está colocando muitas fichas, onde a gente tem uma premiação importante, talvez a maior premiação do automobilismo nacional, para fazer o piloto campeão subir para a categoria principal. O campeão vai receber para a temporada seguinte todos os pneus da próxima temporada, todos os aluguéis de motor, inscrição, e com esse pacote vai facilitar muito ele chegar numa equipe da Stock Car Pro Series, já com esse pacote de benefícios, fora os outros benefícios que a própria Vicar dá, como combustível, freio, enfim, outras coisas, e trazer o patrocinador dele que foi campeão com ele na Stock Series para correr na categoria principal. Então eu acho uma boa oportunidade para os jovens pilotos como eu estar aqui nesse grande evento e proporcionar a oportunidade de ter visibilidade boa sim. Eu acho que só engrandece a categoria e eu acho que com certeza vai ser muito importante para nós. Pode ter certeza que amanhã, quando vocês olharem um campeão da Stock Car Pro Series, ele veio da Stock Series.